Bom, para a Luísa e Paz, faz sentido olhar para a renda fixa nesse momento? Legal, vamos lá. A renda fixa nesse momento é extremamente sedutora, e não sem motivo. De fato, a gente tem hoje várias oportunidades da renda fixa, isso é inegável. Principalmente para fundos, em que hoje é muito fácil o discurso de captação e muito mais fácil de você alocar na renda fixa do que você alocar na renda variável, que você está sujeito aos fluxos e você tem que explicar para o seu cotista por que a cota do seu fundo está oscilando tanto. Então, acho que, primeiro, para os institucionais, isso aqui é o mar de ganhar dinheiro. Segundo, a gente tem um histórico, há não muito tempo atrás, de juros nesse mesmo patamar. O que as pessoas às vezes não se atentam é que, se o juros está nesse patamar, tem um motivo por causa disso. Primeiro, a inflação, e segundo, quando a gente olha, obviamente, os juros futuros, o mercado também precifisca o risco do país, o risco sistêmico, enfim, que a gente está sujeito no momento. Então, temos taxas de juros interessantíssimas hoje, mas, obviamente, existe a contraparte. E o que via de regra acontece? E aqui é sempre aquele paradigma. Ao mesmo tempo em que você tem várias boas oportunidades na renda fixa, são consideradas produtos seguros, e a pessoa tem, já no momento em que ela contrata o produto, a estimativa de quanto ela vai ganhar, é muito difícil de você bater nessa narrativa. Por outro lado, se você abdica dessa segurança, e continua comprando boas empresas a bons preços, que pagam bons dividendos, ninguém me contou, eu vivo isso hoje na minha carteira. Então, nessa mesma época, uma época muito parecida, vamos supor, lá atrás, com o Dilma, a gente sofreu mais ou menos a mesma coisa. Os ativos lá embaixo, mas numa situação um pouco diferente, porque as empresas não estavam tão capitalizadas, a gente estava saindo de uma recessão, mas continuamos comprando. E qual foi o resultado disso? Colhemos hoje, em boa parte da nossa carteira, um dividend yield, ou um cost, superior, eu diria, a 30%, 40%, que é muito superior ao que a gente vê hoje na renda fixa. Mas, de novo, você precisa abdicar de alguns anos, não sabemos quanto tempo, meses, dessa segurança, para, obviamente, colher algo que não é garantido, lá na frente. Então, são poucas as pessoas que atendem, que possuem as características necessárias para correr esse tipo de risco, porque é um tipo de risco. Obviamente, a contrapartida disso é que você tem potenciais de ganhos, de multiplicação de capital, e de ganhos, de dividendos, enfim, muito maiores. Mas não é todo mundo que está disposto a correr esse risco. Então, o que a gente vê agora é um mar de gente saindo da renda variável e vendendo as suas ações a qualquer preço, no prejuízo, inclusive. Ontem mesmo, um amigo meu falou isso, vou vender todos os meus fundos imobiliários e vou para a renda fixa. Eu falei, calma, respira. Exatamente. Mas por quê? As pessoas estão sempre em busca do que é melhor agora. Tira tudo de onde está e vai para a renda fixa. Aí, a renda fixa cai. Tira tudo da renda fixa, aí vai tudo para a bolsa. Quando, na verdade, você devia pensar em portfólio. Eu divido o meu em três caixinhas, sempre falo isso. Curto, médio e longo prazo. O curto, reserva de emergência, reserva de oportunidade. Precisa, via de regra, ficar numa renda fixa com liquidez diária, né, ou imediata, enfim, uma liquidez rápida, para que você possa dispor dos recursos rapidamente. A de médio prazo, em que você pode se dar ao luxo também na renda fixa. Pegar alguns produtos com uma carência maior, então, às vezes, você pega, né, algum título com vencimento um pouquinho mais longo para levar até o vencimento mesmo e é para outros objetivos que você tenha de vida. Então, sei lá, quero casar daqui dois anos. Poxa, você pode programar aportes de maneira que você pré-fixa a taxa agora, por exemplo, né, acho que está bem, estava chamando a atenção essas taxas que a gente tem agora de 14, quase 15%, enfim, no pré-fixado. Você pode pré-fixar isso e, poxa, daqui dois anos, você vai colher com uma boa rentabilidade os recursos que você sabe quanto você vai sacar lá no fim porque você vai precisar desse recurso. Então, essa é a caixinha do médio prazo. Vou casar, vou comprar um carro, vou fazer um intercâmbio, coisas desse tipo. E tem a terceira caixinha, que é a do longo prazo. Essa caixinha, de novo, você precisa pensar com a cabeça de, eu estou, assim, nivelando por baixo, no mínimo, cinco anos. De novo, não é todo mundo que está disposto a deixar um recurso lá parado, vamos dizer assim, porque você corre o risco também de ver uma bolsa de lado e isso testa a sua fé por muitas vezes. Você vai olhar pro lado, o seu amigo ganhando rios de dinheiro na renda fixa ou em algum outro investimento e você lá, amargando uma bolsa de lado, aí vem a frustração, vem o pessimismo, a ansiedade, as pessoas começam a vender e aí a famosa frase do Warren Buffett, quando as ações retornam de fato aos seus verdadeiros donos, que é quem tem essa cabeça do longo prazo e sabe que em momentos como esses que a gente está vivendo, é som de oportunidade. né?